Fala, galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer, como eu não trago faz alguns meses, tô um pouco atrasado nisso aí, um pouco desfalcado nesse ponto, um pequeno resumo sobre cada leitura que eu fiz no mês passado, que foi o mês de janeiro de 2022. O primeiro livro que eu li, né, já peguei o ano, ou já comecei o ano pegando Os Dois Morrem no Final, de Adam Silveira, e assim, acho que foi, se eu não me engano, a minha primeira leitura do autor, inclusive. E eu achei uma história muito boa, apesar de não ter me prendido mais ou menos até o meio da história, eu tava só lendo por ler, sabe? Depois disso eu senti, assim, no meu interior, que eu precisava correr pra terminar essa história o quanto antes, porque senão eu ia, em algum momento, abandonar a leitura, o que não aconteceu. Mas por que isso? Porque eu odeio o livro? Não. Eu gosto da relação dos personagens, eu gosto que a história é contada alternando, né, o ponto de vista desses dois personagens, que recebem a ligação da central da morte, dizendo que eles vão morrer em até 24 horas. E toda a construção do texto em volta dessa expectativa do que vai acontecer, apesar de todo mundo já saber o que é que vai acontecer no final, porque diz no título. Mas eu acho que eu tô numa época que histórias de adolescentes, e ainda mais lidando com a morte, em alguns momentos não me impactam mais tanto assim, porque eu já li várias outras coisas sobre o assunto e várias outras coisas um pouco mais profundas. Pra mim, assim, a minha opinião, minha opinião não, minha visão sobre a leitura, né, sobre a minha experiência de leitura, porque reconheço que esse livro aqui é um 5 estilos pra muitas pessoas, porque é um livro muito bom. Só que, né, pra mim, impactar mais, precisava de um pouquinho mais. Aí, então, eu acabo me distanciando do gênero, em alguns casos. Apesar disso, é uma leitura que eu gostei bastante, como eu já disse, inclusive, algumas vezes. E até cheguei a me emocionar, em alguns momentos, sim. Aí, eu continuei o mês lendo o livro da minha primeira caixinha da Trama Box, que eu recebi. Tem até vídeo aqui no canal, eu vou ver se eu lembro de deixar nos cards ou no box de descrição, que é o livro Pecados Mortais, de... deixa eu ver quem é a autora. Maria Grunde. Deixa eu tirar aqui da caixinha também, que ele vem nessa caixinha. Este livrinho com esta capa horripilante, né? Uma coisa bem vibes, terror, crimes. E é bem isso que acontece aqui nesse livro também. Final das contas, assim, já pulando pro final das contas, eu achei que tinha dado tudo certo, assim, na minha cabeça, com a resolução da história dos crimes. Destaque, deu tudo errado. Errei tudo, mas, assim, um pouco também acertei. Porque a gente fica, né? Quando lê um thriller, fica querendo acertar o final, resolver o que está acontecendo ali, junto dos personagens e dos detetives. Talvez, pela nacionalidade da autora, que agora não lembro qual é, ela foi nascida e criada em Estocolmo. Assim, aquela escrita meio da região nórdica ali, né? Aqueles países frios da região da Europa, pro lado de lá. Enfim, tem um ritmo de escrita um pouco lento. Então, essa história é um pouco lenta o tempo todo. Com as coisas sendo apresentadas pra gente, tipo assim, bem aos poucos, no seu próprio ritmo. Apesar de não ser um livro longo, né? É um livro que tem o quê? 330 páginas. É um livro curtinho até. Mas ele é lento, né? As coisas são mostradas bem aos poucos. Mas, apesar disso, né? Não é, na verdade, um demérito. É só uma característica. O suspense não é deixado de lado em nenhum momento. Não fica chato. Mas algumas pessoas podem não estar acostumadas com esse ritmo. E também é explorado muito do passado das personagens principais. Então, a gente conhece muito do que tá acontecendo ali nos casos, nos crimes e tudo mais. Mas também conhece muito da vida das personagens, né? A fundo, assim, profundamente. Os sentimentos. O passado. O que é que as personagens passaram. O que é que elas viveram pra chegar até ali. Os traumas e tudo mais. Esse livro aqui tem cara daqueles livros que são investigações seriadas. Sabe que vai ter outros livros com as mesmas protagonistas aqui, desvendando coisas nessa cidadezinha? Pronto. É mais ou menos isso aqui. É bem legal. Pra quem gosta do gênero, é uma indicação que eu faço aqui. E depois que eu terminei, eu percebi que pra algumas pessoas, inclusive o final, o desfecho ali, né? A resolução das coisas pode ser um pouco óbvia. Pra mim não foi, porque eu tava assim, bem investido realmente em me divertir com essa história. E não em ficar cascaviando, procurando minúcias o tempo todinho. Achei bem satisfatório, bem satisfatório mesmo. Então, fui pro terceiro livro do mês. Que é esse pequenininho aqui, ó. Demerara, de Wagner Barreira. Publicado pela editora Instante. Esse aqui foi um livro que eu me interessei por ele desde a primeira vez que eu vi. Já faz há algum tempo. E eu consegui de troca com o Scooby, se não me engano. Faz um pouco menos de tempo. Se eu não me engano foi no ano passado. É uma história bem rapidinha de ser lida. É uma história, assim, simples de ser aprendida. E ela é escrita de uma maneira simples também. Reparem que eu já me encostei aqui, porque eu cansei de ficar ali pra frente. A minha coluna tá aqui. Ei, se encosta. Então, Wagner Barreira acaba misturando aqui ficção e pontos da história real. Do que realmente aconteceu na vida dos personagens aqui. Que inclusive, se eu não me engano, o protagonista é avô dele. Ou é bisavô, uma coisa assim. Que ele se inspirou na história pra escrever esse livro aqui. Ele vai abordar, basicamente, o período ali dos anos 20. A época da gripe espanhola. Que foi uma época ali de epidemias, de doenças. E foi uma época muito triste. Onde muitas pessoas morreram. Não tem como não fazer uma ligação com o que tá acontecendo hoje em dia. E a gente fica um pouquinho reflexivo com essa história aqui, né? Fica assim. E pronto. Não é um livro chato. É um livro bem tranquilo de ser lido. Inclusive, recomendo bastante quem tem interesse. O autor não deixa em nenhum momento a história cair de um marasmo. Fica lenta. Sempre que tem algumas frases divertidas. Os personagens têm um senso de humor legal também. E, enfim. Foi legal acompanhar essa história aqui. A história desses personagens que viveram na vida real. O quarto livro que eu li no mês. Até me aproximei pra falar, né? Foi Eu Amo Nicholas Iuri. Que eu li no Kindle. É um livro de Murilo Artesi. Que é o mesmo autor do conto Modo Aleatório. Que eu já falei aqui no canal, eu acho. E foi um dos destaques do meu mês de janeiro. Eu acho que ele e outro livro que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Foram os livros que eu dei, assim, uma maior nota durante esse mês. Como eu disse lá nos comentários do Scooby. Eu acho que toda pessoa. Ou então muitas pessoas. Tem aquele autor que você... Quando quer ler uma coisa. Aquele conforto, né? Uma coisa que ele deixa bem. Você pega aquele autor e lê um livro dele. Lê uma história dele que você sabe que vai te dar essa sensação. E eu acho que Murilo Artesi está entrando nesse rol de autores. Que tem histórias que, assim, me deixam feliz. Me deixam satisfeito com a resolução das coisas. Com o desenrolar das coisas também. Primeiro que eu achei que era um conto também um livro. Já fui na expectativa de terminar, assim, em uma hora. De terminar bem rápido. Quando eu percebi, não era um livro, era um romance. Mas, mesmo assim, eu terminei muito rápido. Eu terminei em poucas horas. E foi uma leitura, assim, muito agradável. Muito tranquila de ser feita. Muito divertida, inclusive, também. E foi, assim, uma história perfeita para ler nesse começo de ano. Porque, né? Deixou as coisas com... Um clima mais leve. Também depois dos últimos livros que eu tinha lido. Que era um thriller sanguinolento. E outro que tratava de doença, muitas mortes e tudo mais. Esse aqui deu um up, assim... Um upgrade muito grande nas minhas leituras. Desde o conto modo aleatório, eu já tinha lido, né? Essa vibe musical que tá muito presente em Murilo. E aqui também tá bem forte. E, às vezes, até um pouco mais forte. Porque a gente tem muito sobre musicais. Inclusive, muitos musicais citados ao longo do livro todo. Muitas músicas de musicais citadas. Me deu vontade de assistir todos os musicais. E aprender todas as músicas também. Pra ficar devaneando. Igual Nicolas Diuri ficava ao longo da história. Bom, eu não conhecia a maioria. Acho que eu não conhecia nenhum dos musicais. Já tinha ouvido falar de um ou outro. Mas comecei a me interessar por isso. É sobre. Enfim, é daqueles livros que você termina com um sorriso no rosto. E vai viver sua vida mais feliz um pouquinho. Aí, o que é que eu fiz? Eu peguei pra ler Corpos Secos. Que é um romance publicado pela Alfa Guara. Dos autores Luisa Geisler. Geisler? Geisler. Marcelo Ferroni, Natalia Borges Polesso e Samir Machado de Machado. Eu nunca li nada desses autores. Fora o que já tem aqui. Mas eu tenho, pelo menos, um livro de cada um deles nas minhas wishlists. Por aí, né? Nas listas de livros que eu quero ler um dia. Pelo menos um de cada um deles. E o que é que... Assim... Que eu sabia, mas eu tinha esquecido. Que esse aqui é um livro sobre zumbis. E eu adoro histórias de zumbis. Eu sou viciado em The Walking Dead. Desde que a série estreou. Muitos anos atrás. E agora, em 2022, eu comecei a acompanhar Fear The Walking Dead. Que é outra série do mundo. E eu já sei que tem outra. E tem outras séries sendo lançadas sobre zumbis também. E os corpos secos, aqui nessa história, são os nossos zumbis. São nossos seres que não são chamados de zumbis. São chamados de corpos secos. Mas a gente sabe que são zumbis. É um livro bem curtinho. Que são quatro histórias entrelaçadas. Essas quatro histórias estão no mesmo mundo. Acontecem ali relativamente perto. Uma das outras. Acontecem todas no Brasil. Em pouco tempo. Em poucas páginas. Os autores vão falar um pouquinho sobre a biologia. Desses corpos secos, né? Como é que funcionam as coisas nesse mundo aqui, né? Porque os zumbis, tipo assim... Nascem de um jeito em um lugar. Em uma história. Morrem de um jeito. Só podem matar eles de um jeito. Aqui nessa história. Eles morrem de um jeito específico também. Essa questão do zumbi. Dos corpos secos. Serem passados pra frente. Outras pessoas se transformarem. De outras maneiras também. Enfim. Tá tudo bem explicadinho aqui. Da mesma maneira. Como é que tá o cenário no Brasil. Depois que isso começou a acontecer. Como é que tá a história das pessoas, né? O que é que tá acontecendo aqui? O que é isso? Ele dá um panorama bem legal. Sobre o que tá se passando nos estados brasileiros. Nas regiões brasileiras, principalmente. E me deu vontade de ler mais histórias sobre esses personagens. De ler mais páginas sobre eles. É um livro muito curtinho, né? A gente não dá nem tempo da pessoa pegar o ar e já fica procurando mais. Eu achei legal que sobre o ritmo das histórias, teve uma delas que eu comecei a ler e tipo, tava... Tipo, qualquer coisa, sabe? Meio meia boca, pensando, acho que a história vai ser a pior. Destaque se tornou a história mais frenética das quatro. E as outras, às vezes, assim, se não tinham no mesmo ritmo, mais ou menos. E essa passou a ser a que eu gostei mais. Não vou dizer qual é, né? Porque, na verdade, eu acho que eu nem sei quem escreveu qual. Nem fui atrás de saber. Não sei se tem escrito por aqui. Acho que não. Mas teve uma delas que isso aconteceu e foi muito legal de acompanhar esses personagens. Mas aqui a gente tem, como eu disse, algumas outras com ritmo parecido. Outras com plot twists, assim, muito inesperados. Que, na verdade, se acontecesse isso, que já é uma coisa surpreendente e extraordinária. Talvez seriam como as coisas aconteceriam na vida real. Com esses plot twists bem surpreendentes. Porque a gente tá lidando com pessoas e pessoas são imprevisíveis. Imaginem num cenário desse, assim, de caos. No final das contas, como eu já disse, queria que tivesse mais páginas pra ler. Porque ele acaba, né? Assim, meio em aberto a história. E você fica imaginando o que é que vai acontecer depois. Infelizmente. Mas isso não é um problema pra mim. Eu gosto de finais abertos. Mas entendo também que tem pessoas que não gostam de finais abertos. E não gostaram dessa história, né? Desse livro aqui, por causa disso. Enfim, na minha opinião, é um livro muito bom que eu recomendo demais. Aí eu fiz. Vou continuar uma série. Porque esse ano eu preciso desencalhar as séries que estão paradas na minha estante. Terminar as séries. Dar continuidade. Fazer qualquer coisa pra ler essas histórias. E acabei pegando o segundo livro da trilogia Filhos de Orisha. Trilogia de Orisha? Não sei. É o livro Filhos de Virtude e Vingança. Que é o livro que vem depois de Filhos de Sangue e Osso. Que eu já falei aqui no canal também. Tem um vídeo específico sobre ele. Esse aqui, quando chegou... Quando foi chegando... Na verdade, nem tinha chegado na metade do livro. Acho que na verdade eu tinha passado poucos capítulos. Eu já sabia qual era a nota que eu ia dar pra esse livro em estrelas. Apesar do final ter sido muito legal, muito bom e empolgante. Não foi o suficiente pra me fazer mudar essa nota. Foi assim, um livro que no geral não me comoveu. Não me comoveu tanto assim, não me empolgou tanto assim. Apesar desse final ser bem legal. O que é que eu percebi aqui... O que é que eu percebi não. Porque se eu perceber uma coisa é porque uma coisa está acontecendo de fato. Mas o que eu achei aqui é que o tempo todo os personagens estão numa cena só. Estão vivendo um momento só. Está acontecendo uma coisa só na história toda. Como se não tivesse, sei lá, camadas, diversificação, variedade nos acontecimentos. É tipo assim, tem muita magia e muita guerra. Aí é um ciclo o tempo todo de guerra e magia e luta. E aí vamos lutar e o reino está se acabando e vamos... O tempo todinho se tornou um pouco chato em alguns momentos. Parece que era só uma ruma de adolescente. Porque eles são bem jovens, os personagens. Querendo mostrar um para o outro quem é o maior algo. Quem tem mais poder. Quem é mais capaz. Quem é mais merecedor de tal coisa. Quem é o melhor de tudo. E, assim, não é um livro ruim. Porque ele tem mais de 400 páginas. Tem, deixa eu ver quantas páginas. 415 páginas, mais ou menos. E eu não abandonei. Apesar de não ter achado maravilhoso. Então, assim, não é um livro ruim também. Porque eu poderia ter abandonado. Eu cito, assim, na minha experiência, que eu precisava ler um pouco mais de desigualdade. Desenvolvimento desses personagens. Eu estava esperando um pouco mais de desenvolvimento desses personagens. Porque tudo que foi construído lá no primeiro livro. Que é o Filhos do Sangue e Osso. Vou até pegar aqui. Que é esse aqui. Tudo que foi construído parece que se acabou nesse segundo livro aqui. Parece que os personagens deram três passos para trás. Nas relações deles, nas atitudes. Enfim, não sei. Não me convenceu tanto assim. Mais. Outro mais. Talvez ainda que ela leu o terceiro para saber como é que vai terminar isso. Porque, enfim, né? Se você já leu dois, quer que eu leia mais um? E é isso. Fiquei curioso para ler o terceiro, apesar de não muito empolgado assim. Então, vamos ver no que é que vai dar. Aí, temos os dois últimos livros do mês. Que eu não preparei comentários para eles ainda. Então, vamos falar bem rapidinho aqui sobre que um deles é o Conversa Entre Amigos, de Sally Rooney. Que é a mesma autora de Pessoas Normais. Um livro que eu gravei vídeo aqui para o canal também. E foi um dos meus favoritos do ano passado. Esse aqui é um livro que tem a cara da escrita da autora do primeiro livro. São pessoas vivendo, adultos, jovens, vivendo sem saber viver. Sem saber... Não, sem saber viver não. Calma. Tô sem saber o que dizer. Sem saber lidar com os problemas que eles têm. Sem saber resolver as coisas da vida. Vivendo e tendo escolhas, às vezes erradas, às vezes questionáveis. Mas, o que é que acontece na vida real? Isso aqui. A mesma coisa é o que acontece na vida da gente. A gente tem duas amigas, Francis e Bob, que conhecem um casal. Que tem uma jornalista e o marido dela que é um autor. Daí, cada uma dessas pessoas se interessa por uma do outro casal. E aí fica uma coisa meio... Uma coisa que tem muito nas histórias, nas duas histórias que eu li até agora de Sally Hunen. Diálogos muito passivo-agressivos. As pessoas sem saber se comunicar direito. Sem saber resolver as questões que elas têm. Mas, ao mesmo tempo, conversando bastante sobre vários assuntos. Sobre vida, sobre morte, sobre amor, sobre relacionamento, sobre política. E, ao mesmo tempo que elas têm muitas conversas, a gente não vê, assim, meio que um aprofundamento acontecendo. Eu não sei explicar. Mas é um livro que é muito bom. Eu pensei que eu ia, tipo, dar cinco estrelas favoritado como pessoas normais. Porque em pessoas normais, a gente tem adolescentes lidando com isso. Adolescentes que precisam de uma terapia fortíssima. Aqui a gente tem adultos que precisam de uma terapia fortíssima. Como é que eu vou dizer? Pode ser que eu tenha achado melhor, mas, apesar disso, eu dei quatro estrelas e meia. Não dei cinco estrelas e favoritos pra esse livro aqui. Por quê? Não sei. Mas é um questionamento que fica. Preciso refletir um pouco mais sobre essa história aqui. Fica a recomendação pra quem quiser ler, inclusive. Esse aqui foi o meu segundo destaque do mês, com quatro estrelas e meia. Junto com eu, a Monícola Ziuri. Ok? E tem o próximo livro dela, né? Que eu quero ler. Não sei quando, mas tá aqui. Belo Mundo. Onde... Pai do Deus, tá caindo tudo. Onde Você Está. Esse aqui é o próximo livro da altura. Que eu tenho e que eu não sei quando vou ler, mas pretendo um dia. Antes desse, eu comecei, mas só terminei depois. Um Buraco com Meu Nome, de Jaridia Reis. Que foi um livro que eu li ao longo do mês. É um livro de poesias que eu fui lendo bem aos poucos. Poderia ter lido em uma hora? Poderia. Mas li bem aos poucos mesmo. Antes de eu pegar o livro, eu achei que eu ia gostar mais. Porque o outro livro da autora, que é o Redemonha em Diaquente. Que é um livro de crônicas, de contos. Eu dei cinco estrelas e favoritei. Porque é realmente maravilhoso um acontecimento, assim. Quando a gente fala de poesias, e quando eu penso em poesias. É difícil pra mim ver, visualizar o que é que o autor quer dizer, muitas vezes. Quando as coisas são muito complexas. São muitas palavras. E você tem que extrair significados. Eu preciso de uma coisa mais literal pra poder me envolver. Pra poder sentir a mensagem que tá querendo ser passada. Ali, sabe? Nessa estrutura eu não consigo perceber muito bem. Apesar de ter alguns muito impactantes, muito legais, muito fortes também. Na mesma pegada de Redemonha em Diaquente. Assim, com o mesmo sentimento a gente fica, sabe? Mesmo sem entender completamente, no meu caso. Então, eu gostei muito do livro. Mas não é muito pra mim o estilo da escrita. Tá entendendo? O estilo da escrita, na verdade, não. Eu acho que é a estrutura, né? De poesia, de poema. Enfim, preciso trabalhar um pouquinho mais essa questão de poesias. E aí, pronto. Essas foram as minhas oito leituras do mês de janeiro de 2022. Comecei o ano muito bem, eu achei. Em um momento, eu achei que eu não tava lendo nada. Nossa, preciso ler esse livro. Quando eu fui... Ou, esse mês. Quando eu fui ver, sete livros eu já tinha lido. Tava no oitavo. Foi bem bom, né? Melhor do que eu esperava. Deixa aqui nos comentários qual foi o melhor livro que você leu nesse começo de ano, durante o mês de janeiro. Ou até agora, né? Nesse mês de fevereiro também. Pra eu saber e quem sabe adicionar mais um livro na minha lista interminável de livros pra ler. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você quiser qualquer um desses livros, ou outros livros, tem links aqui no box de descrição. Das lojas da Amazon, Submarino e Americanas. Por onde você pode comprar e vai me ajudar com uma pequena comissão que vai, né? Me ajudar assim, imensamente. Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Segue o Elefante Literário nas redes sociais e fica ligado em tudo que tá rolando aqui no Elefante Literário. Valeu! Eu falei assim, né? Subindo, 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 subindo. Olho fechado. Não entendi porquê. Mas é isso. Tchau. Tchau. Obrigado.